O vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo Prime Gaming! O Prime Gaming é um programa incrível da Amazon. Assinando o Prime Gaming, você ganha jogos todo mês, drops e itens dentro dos jogos e ainda uma assinatura gratuita da Twitch. O Prime Gaming está incluído gratuitamente na assinatura do Amazon Prime e inclui conteúdo para mais de 40 jogos. Também permite você baixar jogos de PC gratuitos Os jogos grátis de janeiro incluem Star Wars Jedi, Fallen Order, Total War Warhammer, World War Z Aftermath e muito mais! E ainda dá uma assinatura gratuita da Twitch para o seu canal favorito! E além disso, a Roblox está oferecendo um acessório de avatar exclusivo disponível com o Prime Gaming, Futuristic MaxLED! Então clique no link aqui na minha descrição para se inscrever no Prime Gaming e reivindicar todas as ofertas incríveis Primes! Soba de nível com os jogos de primeira linha! Eu acabei de fazer isso e é incrível! E aproveitando que eu ganhei esse item exclusivo do Prime Gaming, nós viemos aqui testar e ver se vai me dar algum tipo de poder! Então, bora lá! Isso aí é trapaça, hein, Mel? Não é não! Estou usando foguetão! Ô, Tice, olha ela! Olha esse foguete! Olha o que é isso! Eu sou uma sobrevivente! E só tem nós três, né? Estamos aqui com o Petinho! Eu sou eu! É você, Tice! Sim! A princesa Marretinha! Ô, gente! Antes da partida começar, o pai tinha perguntado será que ia ser eu? Daí fui eu! Ah, não! Nosso pai previu o futuro... Oi, Mel! A Alice como se... Opa! Olá, Alice! Olá! Olá, Lena! Eu acho que esse item não está me dando poderes! Ô, Mel! Tu não ativou o poder? Alice, calma aí! Calma aí! Eu te dou meu item! Eu te dou meu item explosivo! Como que pega ela? Eu não ativou o foguetão! Não! Pra pegar esse item, você precisa deixar o seu like, Alice! Um like aí, galera! Deixa aí seu super like, gente! Achei! Pra apoiar o canal! Coitada da... Não, calma aí! Não! Você viu! Você viu! Não! Olha esse tio, o negócio de empreender! Ali atrás! Nossa! Pegar, pegar, pegar! Não! Olha esse! Calma aí! Calma aí! Vai correndo! Não, não, não! Você vai morrer! Onde é todo? Cadê você? Eu estou aqui no... Arrumando um computador! Pegou ela, Atice? Não! Você está aqui... Não consegui! É, nesse local? Acho que está me dando poderes isso aqui, hein? Eu sinto um pouquinho! Uou! Por enquanto, a Alice não capturou ninguém! Meu, meu! Erra aí pra mim eu te achar! Tá bom! Eu vou tentar! Mas se você trouxe a Alice... Não! Ela nem sabe achar, gente! Ué, cadê? Não aparece pra mim! Como assim? Olha ao redor! Tem a mão aqui! Eu já olhei! Não tem nada! Ah, está aí em cima! Não achei! Meu Deus! De novo, não! Detona! Cadê você? Ah, não tem como subir! Desculpa! Não tem como subir, né, Detona? Melzinha, foguetinha! Barulho de foguete! Ô, Mel, tem! Como é que sobe? Cadê a Alice? Ela não sobe, vai subir, gente! Olha lá, meu! Aê! Não, esconde, esconde! Esconde nada, Raquel! Ah, eu já vi aqui, ó! Vixe! Gente, eu vou voar! Calma aí! Isso não ajuda, Mel! Mel, Mel, Mel! Olha! O quê? Uma tartaruga! Tartaruga, me ajuda! Ah, não! Você vai acabar com nós dois! Olá! Não! Você vai acabar! Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Esta menina aqui desobediente! Não, não, não! Nossa! Pra você é senhora! Que senhora! Não, não! Calma! Não! Que senhora! Eu acho que a Alice venceu! Oh, oh! Smurf! Smurfette! Não mexa com a rainha do... Do... Sei lá o quê! Eu sou aqui uma sobrevivente! Eu também! E você, Alice? Eu também! Ué, três sobreviventes? Tem bote? Alguém está mentindo! Tem algum mentiroso aí, hein? Temos um mentiroso entre nós! É! Quem? Temos um impostor entre nós! É verdade! Não faço ideia! O primeiro que eu ver não é o impostor! Não confia em ninguém! Ah! O detólio é o impostor! O detólio! Não! Não! Tô fazendo PC! Oh, não! Olha esse, meu Jordan! Não! Não! Pãozinha, foguetinha! Não! Não! Eu errei! Para de destruir aí o PC! Não! Eu vou escapar! Isso aqui deixa mais rápido! Ah, então pega aqui, ó! Só treta! Ah, não foi! Como assim? Como é que volta? Ah, volta aqui! Não! Toma! Não! Tome! Ai! Você quebrou meu foguete! Tome! Tome! Olha aqui o seu lugar aqui! Ah, como é que volta? Não, não é o E! Não tá funcionando! Esse é falso! Como assim? Foi! Não tá funcionando! O que que tá havendo? Ah, é! Ah, é! Volta aqui! Ah, não! 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 Vem aqui! Vai! Toma! 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 Bem feito! Ah! Tchau! Tchau pra vocês! Tchau pra todos! Toma, Alice! Isso funcionou! É porque eu tenho um foguete, né, gente? Que injustiça! Tchau pra você, Detona! Ah, eu tava falando com a câmera! Para, não pare! Não! Me salva! Aliás, se cala! Olá! Vem aqui! Tchau, pai! Toma! Ô, pai! O que que é aquilo? É duas melzinhas! É, olha! É duas melzinhas aí, pai! Ô, trapaceira! Toma! Toma! Toma essa! E agora? E agora? Ó, funcionou! Mas, bá! Para de encamparar! Não! Não! É, olha o que eu achei ali, ó! Olha aqui, ó! Olha o que eu achei! Uau, deixa eu ver mais de pé! Acabei de pescar, olha! Ó, ela é bem legal mesmo! Não, mostra mais um pouco aqui! Pespão coelho! Não, mostra mais um pouco! Não, ganhei! Ah, não! O Detona ganhou dessa vez! Ah, não! Eu! Eu, Melzinha, sou a fera! Não, que isso! Eu vou mostrar pra vocês! Ela vai se vingar! Qual de nós é o melhor aqui como fera? Eu sou o melhor! Eu sou o melhor! Posso não ser! Mas na minha cabeça, eu sou o melhor! Ai, eu tenho aqui uma habilidade de foguete! Melzinha, foguetinha! Tice, ela vai tentar se vingar da gente só porque a gente prendeu ela nas outras! Só porque eu fui congelada! Vocês só fizeram isso, né? Me congelaram! Uau! Olá, Detona! Tchau, Detona! Uau! 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 Fique quieto! Pá! Aqui é pra você! Tá de hack, Mel! Como é que tu me achou tão rápido? Faltice, me ajuda! Um instinto superior! Tice, me ajuda! Não, você ajuda! Toma! Não! A segunda! Faltice! Quando já foi pega, Tice? Eu tava te seguindo! Ô, Mel! Oi! Aquilo é uma homenagem pra você, né? Nossa, um dia! Uma homenagem para a melhor fera! Olha! É mesmo! Volta lá, Mel, pra ver! Aham! Não, Mel! Eu juro! É verdade! A Mel quebrou o nosso recorde, Tice! Ela ganhou mais rápido que a gente! Não! Nossa, que pena! Não, é uma homenagem, Mel! Uma homenagem! Uma homenagem? Onde? Não! Aham! Eu vou ver depois de eu pegar você, tá, Alice? Não! Enfim, com o poder do Prime Game... Vai, três segundos! Três segundos! Três segundos! Coloquei a Alice, Detona, no meu recorde! Não! Você tá usando o recorde! Não, eu estou usando a minha habilidade de fera! Meio! Virou um foguete? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado! É, isso aí, gente! E já deixa aí o seu super likeinho! Sim! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha! Tchau, pessoal! Uhul! Uhul! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha!